Dos 42 deputados estaduais, 29 estiveram presentes e 13 faltaram na sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa E a discussão maior ficou por conta de um requerimento de autoria do deputado Elton do Curso Que fosse encaminhada uma mensagem à superintendência da Polícia Federal Parabenizando pela quinta etapa da Operação Sermão aos Peixes Rogério Cafeteiro ocupou a tribuna da casa, demonstrando ser contrário ao requerimento A maioria acompanhou o voto do deputado Na segunda, eu mesmo parabenizei a atuação do Ministério Público, Polícia Federal, CGU No que tange a ação da Operação Pegadores Daí, e critiquei a questão da espetacularização e do aproveitamento por parte da mídia De especulações de pegar algumas declarações pontuais de membros desses órgãos E criarem factoides políticos Hoje me entristeceu muito de um deputado fazer isso, tentar fazer isso aqui Porque ele me parece um oportunista Ainda nesta quinta-feira, lideranças políticas do PDT vieram até a sede da Assembleia Legislativa Para convidar os deputados para comparecerem à convenção do partido que acontece no próximo sábado Entre os presentes, o deputado federal, o Everton Rocha Olha, eu tive a oportunidade de ser recebido pelos deputados aqui no plenário estaduais E vim fazer o convite à nossa convenção estadual do PDT Que vai acontecer no próximo sábado, às nove e meia da manhã na Batuque Brasil E aproveitei também para sentir o termômetro deles em relação à pauta da reforma da Previdência Que vai ser colocada na pauta da Câmara na semana que vem E aí a gente veio reforçar também as nossas convicções De que mais do que nunca iremos votar, não iremos votar contra essa reforma De que mais do que nunca iremos votar, não iremos votar contra essa reforma